Eu acho que já não é mais nem outra literatura. Eu acho que a pessoa já não chega na literatura de jeito nenhum. Porque a concorrência às telas, por exemplo, às redes sociais, ela já barra ali e não dá tempo de chegar nem o Harry Potter. Nem o mais básico ali da fantasia, mais acessível, não dá tempo de chegar. O consumo de rede social, de conteúdo rápido ali, é o que chama de dopaminérgico, né? Que é só aquele prazer muito efêmero, muito rápido, e não dá tempo de chegar. Como é que a gente vai fazer uma criança de 5 anos, 6, 7, 8 anos, né? Já tá lendo ali, 8 anos, 10 anos. Como é que você vai concorrer, colocar um livro, um objeto de uns 500 anos atrás, analógico, pesado, sujo, às vezes fedendo de mofo, de coisa, em concorrência com um tablet coloridíssimo, cheio de aplicativo, cheio de... Eu acho que a gente já tá perdendo nessa largada, sabe? Ela vai pro conteúdo mais rápido. E aí, volta aquela história. Ela já não escuta um disco completo, ele vai virar um adolescente que ele não escuta mais o disco completo, ele não assiste mais uma série completa. Pra ver um vídeo como esse aqui no YouTube, ele vai botar no 2X, no 10X, pra gente ir falando bem rapidinho aqui. E no livro, não. Ele não vai poder fazer nada. Ele não vai ter propaganda dentro do livro. Acho que ele já começa estrenando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí